Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do canal da Jet Lounge E esse jet aqui, ó, bateu na pedra Vou falar um negócio bem interessante do que você pode fazer Pra se livrar de um problema que pode custar caro pra você Roda a vinheta aí, editor! Bom galera, tá aqui a criança Já dá pra vocês verem um pouquinho do que aconteceu E antes de mais nada, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Caso vocês curtam nossos vídeos Muitas dicas, muitas coisas aqui na Marina E nós temos agora a novidade Vou colocar pra vocês aí Capitólio Capitólio Vai ter agora em setembro a expedição de Capitólio E em novembro a expedição Floripa-Guarujá Olha só que legal Se você quer se divertir A base aí, Jet Lounge Experience Vai trazer experiência cada vez mais elaborada E vai ser a nossa segunda, né? Aquela bandeira lá no alto ali Representa a primeira expedição feita com Floripa-Guarujá 800km e agora nós faremos de novo isso daí Então fiquem ligados Quem quiser Capitólio já manda aí embaixo a mensagem A gente vai deixar fixado Pra você entrar em contato com o nosso WhatsApp E reservar a sua vaga São vagas limitadas, galera Considere se inscrever no canal aí E deixar o like Caso você curta nossos conteúdos Hoje nós temos Uma batida em pedra E detalhe Quero fazer um alerta aqui Antes de começar esse episódio Muitos lugares ainda não são sinalizados Existe uma briga entre órgãos Não vou nomear aqui Que é da responsabilidade Ó, já tô saindo de baixo aqui, tá galera? Muita gente fala Pô, João, é extremamente proibido Você não faz o curso E você não deu o curso pros caras Ele fica embaixo do jet É perigoso, tá bom Já saí, galera Então tem muitos órgãos Que, meu, é uma batalha Entre um e outro E na verdade Muitas coisas é da prefeitura A prefeitura tem que sinalizar Mais um acidente que acontece Por falta de sinalização Fica aqui o apelo Pros motonautos Ah, mas ele não viu na aviônica Não importa, gente É sinalização Você tá lá na margem Bom, deixa pra lá Acontece isso também com o carro Não é por falta de sinalização Mas, é um apelo aí O que aconteceu com esse jet aqui? Como vocês viram o que eu falei Bateu na pedra, tá? E eu, João, tá? Deixar bem claro aqui Eu, João Eu não sou especialista em arrumar casco Mas eu sou especialista Em passar por vários problemas Tanto que eu tenho autoridade aqui Pra falar pra vocês Porque, olha Já passei por muitos problemas Com o jet ski, viu galera? Todos que vocês podem imaginar Até já afundou na minha mão Então, assim Sei muito já o que fazer Já resgatei o jet que tava afundando Enfim Nós temos aqui o início Da onde foi a pancada Tá? Ó O que aconteceu? Aqui é a primeira Eu chamo do primeiro grau aí Isso daqui, ó Tá vendo? Esses riscos são riscos Se você passar massa de polir Ele sai Tá? Desencarnem de risco aqui, galera Isso aqui em massa de polir Acaba com esse problema Tá? Às vezes é a carreta Às vezes é tudo A gente usa proteção Com mangueira de incêndio Virado ao contrário Que tem borracha E mesmo assim, meu Não tem jeito Tá? Não tem jeito Esse daqui não é pra riscar É feito pra escorregar Então, assim Mesmo assim Esses cascos de Politex São feitos São meio que anti-risco, né? São foscos Só que a aderência dele É maior na água Então, galera Aqui vocês têm o primeiro ponto Né? Primeiro problema Primeiro nível do problema O segundo nível do problema Seria aqui Em que o risco já tirou a tinta Esse aqui Eu chamo de terceiro Onde já rachou Tá vendo? E a água sai por aqui Aqui Segundo 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 Só risco Se passou uma massa Lhe ajuda Mas tá Ó Tá espesso E aqui Segundo Agora aqui Já foi o terceiro Tá vendo? Onde a fibra já soltou Tá pingando água Tá saindo água de dentro O jet recentemente aconteceu isso E aqui a placa só riscou Não vai mudar nada na hidrodinâmica, tá? Isso daqui não sai Mas também Não precisa fazer nada Acabou de cair um pingo de água No meu queixo aqui Pra vocês terem uma ideia Então aqui Vocês viram É Como que Tá aí Vou passar de novo Pra vocês verem o caminho que ela fez Deu a pancada aqui Né? A pancada deu uma trincadinha Também tá pingando água E veio até E veio até atrás E aqui Ele deu uma boa levantada também Provavelmente ele tava empinado Né? Posição de quase Planeio E Deu isso Mas e agora João? O que que eu posso fazer com isso? Você só tem Duas possibilidades Arrumar Através do seguro Uma das vantagens de você fazer seguro Seguro pode custar entre 4% a 6% Dependendo da negociação aí Do valor do bem, tá? Então a vantagem de você fazer o seguro É isso Você pode acionar E dar certo com isso Então fica a dica pra você Que às vezes está preocupado Em acidentar, né? Pô, vai custar caro Às vezes um serviço desse Pode custar muito mais caro Do que vocês imaginam Não vou passar o orçamento aqui Porque Eu não sou técnico Mas eu tenho uma pessoa Onde eu arrumo os meus jets Que é muito técnico pra isso E ele faz um negócio muito bem feito Por exemplo Aquele amarelo ali, ó Esse aqui É um amarelo peronizado Tem que tomar cuidado Tem muitos jets modernos Que tem tintas diferentes Tem que ser um serviço especial Pra ser realizado Então fica a dica aí, pessoal Se acontecer isso com vocês Não se preocupem Dá coisas piores Já forem arrumadas Piores E eu vou falar pra vocês Isso aqui é forte, hein? E eu já bati assim E eu vou falar Pra acontecer isso Tem que ter uma pancada muito forte Provavelmente ele se assustou bastante Não sei se estava com garupa O que importa É que está bem Voltou O jets está íntegro Inteiro Não entrou água A ponto de ir no motor Chegou bem na marina Trouxe E agora vai ser reparado E acabou O tipo de reparo Que faz aqui Se você olhar Na pessoa que a gente conhece Um cara bem indicado Seja o lugar Que você esteja no Brasil Se for num cara bom Você nem nota De verdade Então fiquem tranquilos Quanto a isso Se acontecer E está tudo certo Isso daí é absolutamente reparável E dessas duas formas Você repara aí Ou pagando Ou porque você fez um seguro Você adiantou com isso Não só pra furto Roubo E vários outros casos Mas a cláusula de acidente também Um beijo no coração Compartilhe esse vídeo Com quem já aconteceu isso E quem tem medo Que isso aconteça Pra gente exterminar aí E ajudar a comunidade Jetski Se inscreva no canal Valeu galera Beijo pra vocês Tchau